OLEPLAY 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 Aaaaaaah Eu to tipo num Faço clipes só na tec Eu to beck e me da deco Eu te passo a conta e tu me fixe Nessa vida paura Foi por pouco e eu passei por um E me procuro que nesse baralho eu to portando o zap, eu to com o dinheirinho No começo da episódio que eu to que recorta, só que agora é muito frio E pedro grande e os dois gordinhos mais queridos desse vazio Meu corpo é bem fofo, do lado manjo, mas do outro lado eu tenho que ir Cuidado, só que esse dado tem mais de 29 lados Vou ter que tá te perrando a mais de 29 lados Quem quiser sair vivo vai ter que aprender mais de 29 lados Vinte e quatro preta escrita na mesma tinta da... Obre direta, mais de 29 e treta Oh si, oh si, smoke it ain't gonna get Quer dinheiro quem não quer? Tem uns copos no meu pé Oh si, oh si, ok I got a gun, canto a verdade bacana Canto a fama, canto e beyond Oh si, oh si, smoke it ain't gonna get Que o esgueção tem que ter queiram Tu fofo no meu pé No meia, e a garota Use a tonfa, canto a verdade bacana Consijo di 개 de이나, canto e modELLE Can날... Canavera emprestado emdel canas, liga o barulho e a OCHO Pelo rádio dos caras, meu Rádio, 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 Rádio Vou pra cá, sento, ponho o capacete No soco, ainda falo que tem outro rei Chope só de morrer Pra ter morrido Fiz essa dor, cê depois Plica, cê com você Pela, pica, brilhada Eu sou doente, pode A brusense Do que eu mais odia Qual pressão da minha gorra Fiz a lenente Besta, canneira Viva Frente incôn animais Góiaçosa nos dentes dos O que eu quero Fica calminho O caso de caminha Fica pro meu cago Agora Nie stellen dinelo P Delínio Na minha bola não X z Tenho 500 mil procent? Quer ser comigo? Pai de 29 anos Eu tenho que ir pro clima Falaria com bons Faço de mim Só não sei quantos Fala dos viz Fala dos viz Tico parar de arrumar Seu confusão Aí, meu Oh si, oh si Smoke o irandana gá Quer dinheiro? Quem não quer? Quem não escope não muda Oh si, oh si Ok Agarangá Cante do dajo baca, cante fama, cante grama Smokin' with a gun, catchin' it, okay Things poppin' on no cap, I got a gun Cante que ajo baca, cante poppin' cante grama Smokin' with a gun, catchin' it, okay Things poppin' on no cap I got a gun, catchin' it, daisin' it I got a gun, catchin' it, okay I got a gun, catchin' it, okay Alright you can't wanna yak You can't win, I got a gun Oh I got a gun Oh I got a gun Tchau.